João Batista ou São João para os íntimos? João tinha uma relação de parentesco com Jesus, você sabia? Pois é, Isabel, a mãe de João, era a prima de Maria, a mãe de Jesus. Inclusive, uma curiosidade, as fogueiras são acesas do dia 23 para o dia 24 porque Isabel fez um combinado com Maria. Quando João estivesse nascendo, Isabel iria acender uma fogueira para poder comunicar a hora do parto. Certamente, nos dias de hoje, uma mensagenzinha no WhatsApp e um direct no Instagram resolveria a questão, né? João era adepto da entofagia, ele se alimentava de insetos e de larvas, o que nos faz crer que atualmente João teria um estilo de vida muito saudável, assim como se vestiria com roupas leves e sustentáveis. João era um mensageiro do amor, então atualmente, eu acredito que João teria aí um canal no YouTube, um blog, onde transmitiria mensagem de amor e também faria as pessoas refletir sobre as suas vidas e sobre a sua passagem na Terra. Também teria aí mensagem de cunho religioso porque ele era um grande seguidor de Jesus Cristo. João também, pelo seu caráter no período da Bíblia, nos faz crer que atualmente seria um grande parceiro aí das ONGs e das causas sociais. E no campo acadêmico, certamente eu estudarei filosofia ou teologia ou algo no campo das ciências que nos fazem refletir. E aí, qual a sua reflexão? Manda pra gente a sua opinião do que você acha como os santos juninos seriam nos dias de hoje. Um grande abraço pra vocês e boas festas! Ah, e na semana que vem tem material sobre São Pedro, viu? Tchau, tchau! São João, meu São João, toda alegria no meu coração!